Oi pessoal, aqui nesse espaço eu vou fazer um telhadinho para mim trabalhar aqui por enquanto que depois eu vou fazer um ateliê aqui. A minha laranjeira tá cheia de laranjinha, coisa mais linda. Olha, olha ali, olha, olha as laranjas, tem bastante. O abacateiro também tá cheio de florzinha, vai dar bastante abacate e a casa a gente vai receber as telhas hoje. Ali vamos terminar, já tem os tijolos, já tem as telhas, as madeiras, as treliças para botar aqui, já botou as madeiras para botar as treliças que faltam. Aí a gente vai tocar a ficha, né? Vamos tocar a ficha para se mudar que vai começar as alas. Olha, um radinho, um radinho novo na obra, gente. Aqui a gente não tirou ainda, mas vamos tirar em seguida. E a área aberta, que vai ter grade aqui, vai ter grade aqui, né? Vai ter telha e grade. Não vai ficar totalmente aberto. Só para entrar um arzinho, né? Olha, ó, já não tem mais as escoras aqui, mas aqui a gente ainda vai tirar. Então é isso aí. Vamos tocar a ficha e vamos terminar essa casa. Quanto ver só, quanto ver só.